Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Cidadania. Estamos chegando ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, no nosso horário, sempre a partir das 19 horas. Mas o projeto Voz Chica, o tema do nosso programa de hoje, foi criado com o objetivo de oferecer atividades culturais para crianças e adolescentes da comunidade da Vila Safira. E nesta semana, este projeto recebeu o Prêmio Municipal Legislativo de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, na categoria Educação em Direitos Humanos. Para falar sobre esse projeto, sobre todas as atividades que ocorrem lá na Vila Safira, nós estamos recebendo hoje, aqui no programa, o fundador do projeto, e como ele gosta de dizer, o pintor de paredes, Cláudio Costa. Boa noite, seja bem-vindo, Cláudio. E também conosco, uma voluntária, professora, a Lise Nay. Boa noite, Lise, seja bem-vinda. Obrigada. Antes de eu conversar com vocês, eu acho que é interessante apresentar, apresentar esse projeto para você, telespectador, para a gente poder ver, assim, numa síntese, entender melhor como é o projeto Voz Chica. Vamos acompanhar através desse vídeo. Eu sou a Voz Chica. Eu sou a Voz Chica. Meus avós vieram da África, quando os negros eram trazidos de lá. Não traziam nada, apenas seus corpos. A Voz Chica, a Voz Chica viveu 107 anos, então ela foi parteira, benzedeira, conselheira da comunidade. Não íamos na escola, nem tínhamos livros. Não tinha posto de saúde, não tinha médicos, então ela fazia os partos, ela indicava chás, ela é como se fosse uma médica. Contava histórias. Contávamos histórias para acalmar a alma. A Voz Chica é uma griô. Griô são pessoas que contam a história da cultura negra, resgatam essa história, que infelizmente nós não temos nos livros. Então a gente queria resgatar essa história de bondade dela, ter um espaço cultural para oferecer para as crianças, elevar a autoestima da comunidade. São essas três, são os básicos. Pela força da voz, trazemos força, esperança e alegria. A primeira campanha de material escolar eu coloquei na rede social. E naquele primeiro ano consegui material escolar para 140 crianças. Uma das histórias que conto é transformar reza em dança. Ai, eu vejo que elas adoram, dá uma alegria enorme ver elas sorrindo. Então conseguimos transformar esse lixão numa praça, né? Nós conseguimos colocar agora a história da Voz Chica num livro didático. Ele tá nas escolas, a Voz Chica faz parte da história do Brasil como negra. A gente não tem vínculo com partidos políticos, a gente não tem dinheiro, a gente não é ONG, a gente não quer ser ONG. A gente é trabalho voluntário como fazia a Voz Chica. Tá aí então o projeto Voz Chica e agora vamos falar então com o seu idealizador, com o fundador. Cláudio, fala um pouco mais. Então a gente já acompanhou, viu a Voz Chica, um vídeo aí que passou nos Estados Unidos, que tá concorrendo ao prêmio nos Estados Unidos. Não, ele fez parte no festival. Não ganhou o prêmio, mas pra nós o prêmio é esse vídeo lindo. Lindo que tem. Então fala um pouco assim, atualmente, como é que tá o projeto? Atualmente a gente tá muito feliz. A gente tá alcançando. O que vocês têm feito? A gente faz campanhas, a gente tem essa iniciação ao valer. Nosso espaço cultural fica nos fundos da minha casa. A gente tá ampliando, cada ano amplia mais um pouquinho. Oferecemos um espaço pra informática, uma pequena biblioteca. A gente traz muitos amigos que se oferecem pra oficinas. É no meio da Vila Safira, como é que a Vila Safira fica bem na ponta lá da Protássio Alves, a gente diz zona leste, zona norte, né, nordeste aí. É, fica entre a Protássio e a Baltazar, né. E a Baltazar, bem lá em cima. É, bem próximo do Jardim Leopoldino. Mas é o bairro Mário Quintana. Pertence, sim, tem uma grande comunidade ali. Mas onde é que fica exatamente, assim, esse espaço que as crianças usufruem? O espaço fica nos fundos da minha casa. Mas bem no centro da Vila? Bem no centro da Vila. Próximo às três escolas que a gente tem parceria. Porque a gente não é ONG, não tem dinheiro. E a gente conseguiu fazer essas parcerias com a escola, o Posto de Saúde, com as três escolas, né, o Posto de Saúde. Então, o nosso espaço não é muito grande. A gente não consegue ter... Imagino, por exemplo, eu estou perguntando quando está sendo assim. É, a gente consegue ter, né, digamos, 100, 200 crianças. Mas com a parceria com as escolas, né, essas escolas têm 3 mil alunos. Então, se tem atividades, se nos oferecem oficinas, se vêm visitas. A gente leva nas escolas, tem a parceria, né. As diretoras são nossas amigas, nossas parceiras. E como é que foi essa parceria que aconteceu com a Liz e com a Liz Inay? Como é que ocorreu essa parceria? O trabalho que tu desenvolve e como se dá com o Projeto Vaxica? Eu fazia, sou professora de língua portuguesa e fazia uma especialização na URGS Educação para a Diversidade. Comecei no ano de 2013. A escola que tu lecionas também é na região? É, no Rubem Berta, é próximo à Vila Safira, né. Fica na Coab Leopoldina. E eles pediram que fizessem um projeto de intervenção dentro da escola. Que envolvesse alguma temática da educação para a diversidade, né. Então, eu decidi que eu ia entrar na temática dos direitos humanos e aplicar em sala de aula para os meus alunos do ensino médio noturno. Então, o meu projeto, que é Desvendando os Problemas Sociais, rolezinho educativo, ele tem três atividades. A primeira atividade era postar vídeos no Facebook sobre a temática dos direitos humanos e que os alunos comentassem no próprio Facebook. Nossa, que bacana. Usando muito bem o Facebook, essa ferramenta que é jataculare, mas usando de uma maneira muito bacana. Já que em aula, eles passavam o tempo todo no celular e eu precisava trazer isso, né, para as questões que eu queria apresentar em sala de aula. A segunda atividade, eles vinham livros também com temática dos direitos humanos e eles tinham que fazer um documentário, né. Inclusive, o ano passado, quando começou a parceria com o Projeto Voxica, o primeiro documentário que nós fizemos foi sobre o Projeto Voxica. E a terceira atividade é o rolezinho educativo, que é os alunos irem até o Projeto Voxica aos sábados. Não vale nota, as outras atividades valem nota, mas essa atividade não vale nota. Eu queria fazer um trabalho voluntário e convidei os alunos. E eles gostaram da ideia, conhecemos o Projeto Voxica, com a gravação do documentário e praticamente duas vezes, uma vez por mês, nós íamos ao Projeto Voxica. Então, eu tinha cinco turmas do ensino médio, com alunos de 17 a 50 anos, que iam no projeto. Só que todo, chegava no sábado, alguma turma que já tinha ido, queria ir de novo. E aí, alguns alunos achavam que deveriam ir mais vezes. Então, eles se tornaram alunos referência, fazendo oficinas dentro do Projeto Voxica. Então, nós nos organizamos e aí, uma vez por mês, no sábado, eu e os meus alunos fazemos oficinas dentro do Projeto Voxica. Se tornou uma parceria permanente. Sim. Olha só que bacana. Muito linda, é verdade. É, né? E assim como essa parceria, estava falando de outras parcerias que vocês têm? As pessoas se oferecem, começaram a conhecer o nosso trabalho, que é totalmente voluntário, sem vínculo com partidos. Como é que tu consegues? Porque tu faz questão de dizer que tu não és uma ONG, que tu não tem o apoio de partidos políticos, de, sei lá, de entidades maiores. Mas como que sobrevive e como que tu faz? Sobrevive a partir do momento que a gente descobriu as redes sociais. Então, foi a nossa saída. E muita gente foi conhecendo. Então, a gente faz campanha de material escolar. Agora, a gente está com a quarta campanha do material escolar. É o quarto ano. Este ano, agora em fevereiro, início do ano, foi entregue 700 kits arrecadados na rede social. Então, a Vila Safina... Eu vi que vocês conseguiram com jogadores de futebol. E agora, para a campanha deste ano, o jogador Alex Twinter aceitou ser o padrinho da campanha. Então, ele emprestou a imagem. Isso é muito importante para nós. Porque a Vila Safina era uma vila muito mal falada. Muitos problemas que tem em todas as periferias. Então, era difícil de trazer alguém. Eu mesmo digo que só vinha a polícia na Vila Safina. Na minha adolescência, a baixa estima era muito grande. E a partir das redes sociais, do nosso trabalho. Então, as pessoas doam, digamos, doam alimentos ou doam roupas. Ou como a nossa campanha agora de dia da criança, que já passou, né? E de Natal, são brinquedos usados, compartilhados. A gente não pede brinquedo novo. Tá, olha aqui. Tu tens um livro que eu... Ai, o livro me emocionei. Que é esse Voxica nos ensina. Que tu conta um pouco a história da Voxica. Fala um pouco, enquanto eu vou mostrando aqui, fala um pouco do livro e quem foi a Voxica, né? Bom, o livro foi uma grande conquista, olha só. Como eu digo, a gente não tem dinheiro. E por meio de uma lei da Corag, né? Teve uma lei de incentivo da Corag, foi ganho. Então, conseguimos mil livros. E um edital, né? Da Corag. E o Robertson Fruziero, que escreveu o livro. Ele foi na comunidade, ele entrevistou as filhas da Voxica, conheceu o nosso trabalho. Que a Voxica foi uma grande personalidade, uma personagem, quase que uma personagem, mas uma pessoa que viveu de uma forma muito intensa pela comunidade durante quase todo o século XX. Pelo fim de que ela teve uma vida longa. Isso, ela viveu 107 anos. Quando eu fui morar na Vila Safira, que eu nasci na Bom Jesus, eu já tinha 13 anos. E quando eu conheci a Voxica, ela já tinha 100 anos, só para tu ter uma ideia. E ela morava em frente à minha casa e eu brincava com os netos da Voxica. Então, eu gosto de dizer que eu, como nasci na Bom Jesus, eu fui criado com brancos e negros. Meus pais me ensinaram a igualdade. Então, a gente brincava com os filhos da Voxica, com os netos da Voxica. Claro, conhecia as filhas, era a nossa família, né? A mesma coisa, atravessar a rua e brincava junto. Mas aí comecei a descobrir a história dela, de que ela foi parteira, benzedeira e conselheira da comunidade. Então, na Vila Safira, não tinha nem posto de saúde, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, não tinha esgoto, não tinha lixeiro. Baixa estima, todo mundo com vergonha de dizer que morava lá. Inclusive eu, até os 17 anos, quando eu comecei a ver que meus amigos começaram a ir embora da Vila, porque não tinha nada que segurasse eles lá, não tinha atrativo. E eu pensei que nós íamos ter que mudar isso. E depois eu saí pelo Brasil, já era jovem, eu queria ser do Projeto Rondon, eu queria ajudar os índios da Amazônia. Então, eu saí, acabei indo conhecer, morar no Gama, em Brasília, morei na periferia de Belo Horizonte, morei em São Luís do Maranhão, também na periferia, conheci a periferia do Rio e São Paulo. E acabei descobrindo que todas as periferias têm os mesmos problemas, as mesmas questões. Então, quando eu voltei, eu voltei com muita vontade de fazer e acabei descobrindo que o Projeto Rondon e os índios que eu queria ajudar era onde eu morava. Certo, é isso que eu ia dizer. A história é bonita. É bacana. E a Voxica é toda essa bondade, ela amava crianças, as crianças todas na volta dela. E uma coisa, Elisa, eu não sei se te encantou que a Voxica é um personagem que tem, aí pelo Brasil afora, de mulheres negras que fizeram valer a cultura e passaram para os seus filhos e netos toda uma sabedoria popular. Que bom que aqui não está se perdendo. Não sei se vocês levam por esse lado. Sim, inclusive, quando eu trabalho o livro em sala de aula, eu trabalhei em 14 turmas, em torno de 400 alunos, só nesse ano, eu trago essa questão assim, para que o aluno possa se aproximar de novo da questão da família, através da história da Voxica. E a identificação que eu tive com a história da Voxica, minha avó tem 99 anos, mora lá em Rio Grande, e tem uma história parecida com a história da Voxica. Então, eu acho que a questão de aplicar a lei 10.639 nas escolas, nas escolas com resgate da história e cultura afro-brasileira, pode ser a partir de uma personalidade como a Voxica. Porque, na verdade, os alunos gostam muito do real. Então, eu posso levar os alunos até a comunidade e eles conhecerem a história da Voxica. E mostrar com uma riqueza, como uma forma bonita, como uma forma linda, que tem, que está acontecendo isso. Então, interessante isso, que se tem tantos argumentos para não colocar em prática essa lei, tu consegue de uma forma tão bacana, tão leve. A ideia foi tirar o aluno de dentro da instituição escolar e levar para dentro da comunidade. Como é que os alunos mais velhos reagiram? Os alunos mais velhos são os que estão sempre comigo. Porque, na verdade, assim, por algumas questões, eu não trabalho, não sou mais professora deles. E eles decidiram continuar no projeto. Isso desde agosto desse ano. Eles continuam comigo no projeto. Então, não sou nem mais professora deles. Eles gostaram tanto do projeto e eles são bem engajados. Como é que é o nome da escola mesmo? A escola que... Hoje, na verdade, o projeto é com todas as minhas escolas. Eu trabalho na rede municipal de Viamão e na rede estadual de Porto Alegre. Então, agora, o projeto não é mais de uma escola só. O projeto é dos alunos e as alunas da professora Lisiane. Então, eu tenho ex-alunos que já se formaram no ano passado que continuam no projeto como alunos referência, ajudando de alguma forma. E nessa questão das oficinas, eles trabalham bem, eles se preparam para isso. Os alunos que têm habilidade na informática, e eles fazem pesquisas do que eles podem dar para as crianças do projeto Vaxica. Eu tenho uma aluna de 50 anos que é cantora. Então, nós fazemos aula de canto resgatando as cantigas antigas, fazendo as danças antigas, a questão da dança de roda, né? As brincadeiras antigas também, como dança da cadeira, pular boneco, sapata, tem vários nomes, né? Amarelinha. Amarelinha, cinco marias e tudo mais. Então, nós resgatamos tudo isso, né? E os adolescentes lidam muito bem com essas questões, assim, e se envolvem muito com as crianças do projeto Vaxica. Imagina, e aí estimulando o trabalho voluntário, né? De uma forma ou de outra. Eu vou pedir licença a você só um momentinho. A gente faz agora um intervalo, um intervalo rapidíssimo. Voltamos ainda para falar sobre esse projeto Vaxica, que acontece na zona leste, na zona norte aqui de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente volta. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o projeto Vaxica. Esse projeto que ocorre na zona norte de Porto Alegre, na zona norte, na zona leste ali, porque na divisa dos municípios Viamão e Alvorada quase, né? É mais Alvorada, né? É, mas é bem ali na divisa. E o projeto Vaxica, essa semana, foi o ganhador do Prêmio Municipal Legislativo de Direitos Humanos, na categoria Educação em Direitos Humanos. E nós estamos recebendo hoje o fundador do projeto, e quem toca à frente desse projeto, o Cláudio Costa, e a voluntária e professora Liz Inay. Queria que vocês falassem agora, Cláudio, das oficinas. São várias oficinas que são desenvolvidas de balé. A Liz falou ali da dança, da informática. Como é que são as outras oficinas? Como é que ocorrem? Não, mas daí são workshops, oficinas que as pessoas vão e oferecem, entendeu? No final de semana. Porque a gente acaba trabalhando mais é final de semana. Porque é só voluntariado. Então, eu tenho que trabalhar, eu sou pintor de paredes. Continua firme. Então, a iniciação a balé é muito linda. Quem oferece é a bailarina Paola Conceição, que é da comunidade, ela tem 16 anos, faz balé clássico a 8. E ela oferece voluntariamente, já faz 3 anos, para 20 meninas. E o balé Lenita Rússio, que é aqui do Menino Deus, que tem as escolas, nos dá sapatilhas, roupas, figurinos. São parcerias. Nós, quando começamos, era de pé descalço, no piso bruto, sem as malhas, sem sapatilhas. E agora a gente tem tudo isso. Tem espelho, barra de equilíbrio e tudo foi doação. E tudo de forma voluntária, né? Como é que essa motivação, como é que tu faz isso para motivar teus alunos, para motivar as pessoas que estão envolvidas, que umas nem são mais alunas, como é que ocorre? É, eu trabalhei também com o livro da Vaxica, né? Com todas... Ah, com esse livro? Com esse livro da Vaxica. Então, eu acho que isso despertou bastante curiosidade nos alunos, né? Hoje eu não trabalho mais só com os alunos do ensino médio, eu trabalho também com o sexto ano de língua portuguesa, dou aula de arte, dou aula de ensino religioso, dou aula para o sétimo e oitavo ano. Então, eu trabalhei com todos os alunos. Com os 400 alunos, eu trabalhei o livro da Vaxica. E acredito que a partir daí, eles acabaram gostando da história e até algumas escolas que eu não consegui levar para visitação ainda na Vaxica, eles estão me cobrando, né? Porque eles querem conhecer a história, então, se eles veem o projeto Vaxica em algum lugar, eles sempre me avisam, ó, professora, vi o projeto Vaxica, quando nós vamos lá? Como o meu projeto também é voluntário, né? Eu não tenho nenhum patrocínio ou uma ajuda das redes, né? Como é que multiplica, como é que se dá a multiplicação do teu trabalho? Dentro da sala de aula. Também nas redes e na sala de aula. Dentro da sala de aula e na rede social Facebook, que era a que os alunos usavam mais, né? Em sala de aula, eu trago a discussão junto com a língua portuguesa, porque os direitos humanos podem, sim, entrar na língua portuguesa. Então, através de livros, através de documentários, né? Que são uma outra leitura, né? Para que eles vejam outra realidade, né? E saber que próximo a eles, mesmo eles acreditando, porque eles trazem muito essa questão de que eles são pobres e que eles não têm condições, né? Só que agora eles conseguem ver que, mesmo pobres e sem condições, existem pessoas que precisam mais e que precisam deles. E eu acho que é a partir daí que eles passam a ter mais vontade. Eu tenho uma aluna que tem 18 anos e de Natal, o ano passado, queriam dar um tênis para ela e ela pediu que desse dinheiro e ela comprou cadernos. Nós fomos até o centro, cadernos, caneta, lápis, para entregar para a campanha da Voxica. A construção de material escolar. Então, eles estão fazendo trocas. E uma coisa que tu falou que me emocionei aqui também, que eu senti muito, muito, que eu achei muito legal, que no texto, que vocês dizem assim, que a Voxica nunca gostou de bagunça e sempre que tinha uma coisa fora do lugar, ela mandava logo que arrumassem ou ela mesma pegava a vassoura e dava um jeito. Que adorava varrer o pátio da casa, porque para deixar as coisas limpas, organizadas, para deixar as coisas bonitas, porque tu falavas da questão do chão batido, da questão de ser um lugar que foi um pouco largado pelo poder público, mas que os próprios moradores estão fazendo alguma coisa. E esse espírito da Voxica que vocês mantêm nesses projetos que vocês desenvolvem? Nós conquistamos o asfaltamento de parte da rua. A praça? A praça que era um lixão. Olha só, a gente está conseguindo trazer os grafiteiros da cidade para dar um colorido. Então, está vindo uma transformação na comunidade. E a gente é muito feliz por isso. Como é a história da praça que tinha, que a prefeitura não deixava que ninguém invadisse e que tu notaste que... É, eu via que invadiam, até que 15 anos atrás que a gente conquistou, esse lixão virou praça, eu via que invadiam e via a área de risco da prefeitura e tiravam esses invasores. E tornava-se repetir, até que pela terceira vez eu... Então, esse terreno é público, ele não é privado. Então, eu fui fazer uma pesquisa na ESMAM e descobri que existia um projeto de praça de Deus de 1962. Eu nasci em 63. Antes de eu nascer, eu fui na prefeitura e protocolei um pedido de brinquedo para essa praça que não existia. Apenas com o nome das duas ruas. Era um espaço vazio. Era um espaço que se colocava lixos, podas, animais mortos, lixo doméstico. E hoje virou uma linda praça. Uma linda praça. Praça Vó Chica. É, praça Vó Chica. E a gente conseguiu dar esse nome, Maria Francisca Gomes Garcia, homenagear essa liderança, porque ela era uma liderança, uma líder da comunidade. E o boneco da Vó Chica, ele passeia? O boneco da Vó Chica... Até apareceu no vídeo depois. Isso, ele foi criado pelo artista plástico e amigo, o Paulo Martins. Nós construímos no fundo da nossa casa, sem dinheiro. Eu passava de moto, que eu tenho a minha moto, passava pela rua e via um pedaço de espuma, porque é caro a espuma, e pegava, e batia, tirava um pouco da poeira, levava, lavava. E nós fomos construindo o boneco, demorou quatro meses pra ficar pronto, fizemos a apresentação do boneco para a família, as filhas de Vó Chica, foi uma emoção. Elas não esperavam, a gente dizia que ia fazer um boneco da Vó Chica, elas imaginavam que era alguma estátua que ia colocar na praça. E é um boneco de Olinda, com três metros, e no dia que fizemos a apresentação, o boneco vem caminhando, e a gente dizendo, a Vó Chica voltou, a Vó Chica chegou, cantando isso, com uma bateria que foi lá do Vasco. Aliás, durante o prêmio, na entrega do prêmio Legislativo Municipal, na Câmara de Vereadores, vocês levaram o boneco. Sim, o boneco representa a comunidade, porque eu queria ter uma visibilidade, que chegasse em algum lugar, e as pessoas soubessem quem era da Vila Safira, porque a gente trabalha muito com autoestima. Vocês falaram o tempo todo de redes, como faz para acessar a rede de vocês? No Facebook é Projeto Vó Chica. Projeto Vó Chica é a fanpage. A fanpage que vai lá, curte, se quiser oferecer alguma coisa, se quiser se engajar em algum projeto com vocês, em alguma atividade com vocês. e tem o site, projetovóchica.com.br. Nós temos também, não posso deixar de dizer, é meditação na sala de aula, nas escolas do bairro, com a doutora Luciana Abarno, que foi a que começou, agora é com a doutora Amol Arora. Então, está muito lindo também, as crianças estão ficando mais calmas, porque na periferia tudo é mais nervoso. É verdade. E o Desvendando os Problemas também está lá? É, o Projeto Desvendando os Problemas Sociais, na fanpage, o meu Facebook, professora Liz Inay, e a página também... No Facebook. No Facebook. Se quiser curtir a página, assim como curtir a do Cidadania, que a gente sempre brinca, mas a gente oferece todas as informações para você, se quiser, os endereços depois vão estar na nossa página, no Facebook, mas quem quiser se engajar, participar de alguma das atividades, está lá. E na campanha de material escolar. E na campanha de material escolar, que está aí, até quando? A entrega vai ser em fevereiro, uma semana antes do ano letivo escolar. Então, no mês de janeiro, agora dezembro. Dezembro, janeiro, porque inclusive a campanha se chama Natal do Futuro. Então, a gente quer passar de mil quilos, a gente conta com todo mundo. Está certo. E na tua página também, quem quiser também se engajar, que é, em outra análise, volta para o projeto Voz Chica. Sim, pode nos procurar também, conhecer os alunos, porque geralmente a gente tem essa ideia de que o adolescente não quer ajudar. Eu acho que esse projeto, o projeto Desvendando, desmistifica essa ideia. E a parceria que a gente tem com o projeto Voz Chica só tende a crescer. Agora a gente quer, nós vamos ter, o projeto Desvendando vai tentar organizar o bloco da Voz Chica, que a gente já participa. Eu sou o porto estandarte do bloco. Então, nós queremos que nas festas, tanto a festa de Natal, a entrega do material escolar, o dia da criança, o bloco saia na rua arrastando o pessoal da comunidade. Olha, muita animação. E nós vamos estar lá. Eu queria dizer também que cidadania é fazer. As pessoas também têm que fazer. Ação. Atitude. Atitude. O projeto Voz Chica é atitude. Está certo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada por virem aqui e compartilhar com a gente sobre esse projeto tão bonito que acontece lá e que olha, sucesso aí na campanha, campanha do material escolar aí. Quem quiser se engajar, é só ir então na página do facebook.com, o projeto Voz Chica, na página do facebook.com, ou então entrar no site deles, tudo isso que falaram. Bom, cidadania termina agora. Nós lhe desejamos uma boa noite, até amanhã. E você fica aí mais, com um pouco mais desse vídeo do projeto Voz Chica. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto